Quanto aos envios das informações de registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas, nós solicitamos que utilizem a central do RTDPJ Brasil, que é esta central aqui. Para efetuar o cadastro do cartório, vamos clicar em Faça o Login ou Cadastre-se. Aqui vamos clicar no menu Cartório e preencher os dados solicitados, que são os dados do registrador, dados do substituto, dados do seu cartório e dados de endereço do seu cartório e a senha. Efetuando o cadastro e ainda houver dúvidas para fazer o envio dos registros de títulos e documentos e pessoas jurídicas, a central do RTDPJ Brasil disponibiliza um suporte com o chat. Aqui é só preencher esses campos, iniciar o chat e mandarem as suas dúvidas. A Noreg também disponibilizou algumas informações do Sinter, disponibilizamos alguns links do Sinter. Caso tenha alguma dúvida também referente ao Sinter, temos alguns links aqui disponibilizados no portal da Noreg com algumas informações. Música Música Música